Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos, sintam-se cumprimentados mais uma vez. Estamos no 26º domingo do Tempo Comum. As leituras desta semana nos convidam a refletirmos sobre os nossos bens materiais. Como é que nós usamos os nossos bens materiais? O tema deste domingo, meus caros irmãos, é sobre a compaixão. A recompensa da caridade e da compaixão é a vida eterna. A primeira leitura tirada do livro de Amós, capítulo 6, versículos 4 a 7, condena diretamente todos aqueles que usam os bens materiais de uma forma não digna. condena a todos aqueles que esquecem Deus só por causa dos bens materiais e da riqueza. O salmista nos convida a louvarmos a Deus sem cessarmos. É nesse sentido que nós seremos felizes. E na segunda leitura da carta de São Paulo ao Timóteo, devemos viver a nossa vida de uma forma digna, sempre guiados pelos princípios de Deus. São Paulo também nos convida a praticarmos a virtude da fé, a virtude da esperança, a virtude da caridade. E a caridade, como sabemos, é a rainha de todas as virtudes. O evangelho desta semana, meus caros irmãos, em Cristo, é tirado do evangelista São Lucas, capítulos 16, versículos 19 a 31. O evangelho é sobre o rico e o pobre Lázaro. No evangelho de hoje, meus caros irmãos, encontramos dois personagens mencionados, o rico e o pobre Lázaro. Mas o que nós vimos aqui, estranhamente, entre esses dois personagens, vimos que somente o pobre, o seu nome é mencionado. O rico, o seu nome não é mencionado. O que quer dizer isso? Isso dá-nos a entender que Deus conhece a cada um daqueles que sofrem. E por que o nome do rico não aparece mencionado? O nome do rico aparece em anonimado a fim de que cada um de nós possa colocar o seu próprio nome. Você e eu, nós somos esses homens ricos. Todos nós, de uma e outra forma, somos ricos. Você e eu, nós somos ricos. Por isso, o evangelho deixa o espaço para que eu e tu possamos colocar o nosso próprio nome. Mas então, meus irmãos, alguém pode dizer não? Por que que vou colocar o meu nome na categoria dos ricos se eu não tenho muita riqueza, não tenho muitos bens? Então, por que que poderia colocar o meu nome? Sendo assim, este evangelho não diz respeito a mim. De uma e outra forma, todos nós somos ricos. Ninguém não tem nada que é incapaz de oferecer a alguém que está a sofrer. Nós temos tantas coisas que podemos oferecer. Por isso, somos ricos. Nós podemos oferecer aos outros o nosso sorriso. Nós podemos oferecer aos outros a nossa amizade. Existem tantos que estão a bater a nossa porta. Não porque estão a pedir pão. Não. Mas que estão pobres em outras dimensões. Mas sim. Como é que essa riqueza nós usamos? Aí está o problema. No evangelho também vimos os nomes de Moisés e profetas a serem mencionados. Isso simboliza esses nomes simbolizam a palavra de Deus. Nós não temos motivo suficiente dizermos que não fomos alertados. Não somos não temos conhecimento da palavra de Deus. Não temos a informação como podemos agir. Porque nós temos a palavra de Deus que nos guia. Sendo assim, se nós seguirmos o que a palavra de Deus nos orienta nós estaremos a seguir a vontade de Deus. Nós para termos a fé em Deus não precisamos que alguém regresse dos mortos para nos informar que Deus existe. Não. Isso não seria a fé. O que é a fé? A fé é querer sem ter visto. Acreditar sem ter visto. Isso é a fé. Vimos no evangelho os motivos que levaram com que o rico fosse ao inferno. Abraão explica os motivos que levaram com que este homem rico fosse ao inferno. Ele não foi ao inferno porque era rico. Não. O motivo da sua ida ao inferno foi como é que ele administrava os seus bens. Ele administrava os seus bens fechando os seus olhos. Fechou os seus olhos. A riqueza fechou o seu coração. Por isso começou a viver sem se dar de conta de que alguém estava a sofrer. Alguém necessitava da minha ajuda. Por isso ele foi condenado por causa da sua falta de caridade. Falta de compaixão. da sua insensibilidade. Três coisas. O rico não foi ao inferno por motivo da sua riqueza. Não. Ele não foi ao inferno porque ele era rico. Não. Ele foi ao inferno por seguintes motivos. Primeiro por causa da sua insensibilidade, da caridade e por ter fechado os olhos e o coração a uma pessoa com necessidade. O homem rico foi ao inferno porque ele se fechou dentro de si. Ele se deixou ser guiado pelos bens e ficou escravizado a ponto de esquecer Deus. ele foi abençoado com tantos bens cá na terra mas não soube como usar os nossos bens materiais nós devemos usar de uma forma digna. É isso que se quer. O maior pecado dos ricos não é a riqueza, não. É a indiferença. A indiferença é que faz com que os ricos se afastem de Deus. E termino a minha reflexão hoje com esta questão. Qual é a minha riqueza? O que posso fazer para que eu não seja como este rico que se fechou dentro de si? Mãos caros irmãos, existem tantos pobres que estão a baterem a nossa porta não porque eles querem o pão, não. Eles estão a pedir o seu perdão. Eles estão a pedir o seu sorriso. Essa leitura de hoje não é somente dirigida àqueles que são ricos em materiais mas também todos nós estamos incluídos porque de uma e outra forma todos nós somos ricos. Ninguém diz que eu sou pobre e não tenho nada para dar. Assim seja. Até a próxima. Que Deus esteja sempre ao seu lado e lhe conceda o necessário para a sua vida sempre. Ela te ama em tudo aquilo que fazes. Lembre-se que o ar que estás a respirar não pagas nada. É de graça. a sua vida não paga de nada. É de graça. Então tenhamos o tempo suficiente para pararmos e refletirmos agradecermos refletirmos e agradecermos ao Senhor pelo dom da vida da família e pelo dom da nossa personalidade. Que Deus lhe conceda aquilo que tanto almejas na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.